Fala aí tropa, tô aqui no início pra passar um aviso muito importante Tropa, o único jeito da gente ter gravado essa partida de squad Sei que não foi a melhor partida de todas, mas o único jeito que a gente conseguiu de gravar essa partida de squad Foi de fazer um bugzinho no gravador, sabe? Aí meu amigo Williams teve que fazer esse bugzinho, aí por isso a gente não conseguiu ouvir ele Por isso que na maioria das vezes ele falava com vocês, mas a gente não ouvia, entendeu? Eu e o Johan não escutavam, entendeu? Então por esse motivo eu quero pedir mil desculpas, mil desculpas por esse fato É porque a gente ainda não achou um gravador que nos ajude, sabe? Nesse requisito Sobre o vídeo tropa O vídeo tá insano tropa A gente deu muita risada Deu muita risada particularmente E foi muito capa também Tropa Eu fiquei ali no final E ó Vá pro tropa Mas será que veio buia? Pô, fica aí e assiste, tá ligado? Tropa, deixa o like, se inscreve no canal Compartilha pros amigos E tropa Bota aí nos comentários o que a gente pode fazer pra melhorar Logo mais o Johan e o Williams vai tá soltando um salve pra quem quiser E pode deixar nos comentários aí um salve se quiser E tropa Se por acaso vocês conhecem um gravador que funcione Para de chamar a misera Um gravador que funcione E que nos ajude Tropa, por favor deixe nos comentários aí Porque o nosso celular não tem esse mecanismo de gravador de tela, entendeu? Então a gente meio que abaixa E faz download na Apple Store Então por favor me perdoe por isso Até que fiz uma edição da hora no videozinho E é isso tropa Logo mais a gente vai conseguir resolver esse problema se Deus quiser E tropa Valeu Tô aqui sozinho Provo meus amigos eles não podem gravar A intro nesse horário Então Eu também por isso Peço desculpas De coração mesmo Amo vocês Valeu Fica com o vídeo Vai cair aonde? Avisa antes Vamos pra pegar a Rinan Lá na casinha Aquela casinha dos andares Sabe? Pode crer Você tá com o pet, Gabriel? Não Oi? Não Eu tô com o pet, relaxa Ah então o teu pet funciona mesmo que eu não esteja seguindo você então Funciona no squad Tem cara à costa Tem cara à costa Pega a arma já Na esquerda Peguei casinha de madeira Peguei casa dos andares Lutei em cima, lutei embaixo, Williams Não tem nada em cima Cadê os caras? Foi pra lá Era só um só Desce, desce, desce Relaxa Vamos lutear Vamos lutear Vamos lutear Vou pegar a casa central lá, mano Tem três casas pra lutear Tem lá em cima Tem a do meio E aqui embaixo Vou luteando essas casinhas aqui Tipo Essas casinhas de madeira Tá ligado? Passando bem rapidinho Vou pegar a casa quebrada lá Vou deixar lá No meio Ah o Williams tá perdido lá Seguinte tropa, eles não tão Se não vier o Booyah, pelo menos Já tá suave Porque daí o Pelo menos foi que não caiu de começo Tropa, eles não tão me ouvindo Por isso a calta mais difícil Mas vamos lá Tô indo Eu quero achar um jeito de pegar E subir lá pra casa do meio Sem precisar Mano, que vontade Que vontade de falar um punhado de palavra Não quis só pro editor Né, editor? Mano, coda Agora você que tá dando trabalho Pra você mesmo Precisou nem de mim Pô, essa casinha é verdinha É minha, mano Passa ele batida, então Car98 ali pra baixo Não quero não, mano Cadê o Williams? O Williams, outro M4 aqui Ah, pega a pistolinha de Barrelar, tá ligado? Aquela pistolinha Se eu achar um, eu pego Quanto de gelo? Dois Tô sem gelo Agora não dá pra saber Quanto de gelo O Williams tá, mano Não dá pra saber Se ele vai Se ele vai usar o gelo Certo? Aí a gente nunca sabe Né, mano Foi mal a tropa Mas é isso mesmo Não dá pra saber Não dá pra confiar No Williams com o gelo Não É capaz dele se matar Com o gelo Tropa Tudo inveja a tropa Porque eu jogo melhor que ele Tropinha Eu imagino O que ele tá falando agora Tropinha, dou aula Pra esse moleque Tropinha Ô, não pode falar a palavra Ou o Williams Vocês vão ver aqui não Vocês vão ver aqui não E o ran é bootzinho carregado Noi é só Eu não entendi até agora Por que ele escuta nois E nós não escutamos ele Porque buga, né, mano Ele fez um bugzinho ali, pô É um gravador Que nenhum gravador Que você ia gravar cá, ó Aí eu fiz um bugzinho Que dá pra gravar As voas dele A minha vida não faz sentido E eles não calam a boca Meu Deus do céu Mané, tô de SKS Se você quiser trocar Por alguma outra Troca por uma Kar98 Quer? Não Eu passei pela Kar98 Eu não quis Scar Troca por uma Scar Scar, tá Pegue Eu não quero Vem buscar Vem buscar Scar? Scar? Aí eu quero Mas quem vai pegar é você Então vem buscar você Ah, eu não sou obrigado a nada Então pedra, papel e tesoura Vai no três então Um Um Dois Papel Tesoura Ah Ganhei Vem buscar Eu nem escutei o que você falou Aliado Falei tesoura Relaxa, eu não quero mais Eu vou pegar Eu não quero mais Não quero mais O cara tem preguiça até no jogo O cara tem que ser Eu abri a configuração sem querer O mano, tinha que ter como mudar o botãozinho da configuração Como assim? O Willis, chega aqui Willis Chega aqui Willis Vamos servando-los Eu não tenho o piche, passa o piche e eu... Moleque. Cala a boca, Gabriel. Ninguém sabe de nada. Mete o pé, traga do meu irmão. Falei que esses moleque não jogam nada. Ele fala o mal porque tem inveja, atrapa. Pega a negativa, vai dar pra março. Negativinha. Eu acho que nós precisávamos fazer kill, né? Pra o vídeo ficar bonito. Os caras querem jogar campeirão, troca? Ah, sei lá. Pra quem não sabe, quem passa a K é o GP. E o Han só tá no grupo. E eu dou algo. Cadê o cara pra gente dar um rolê monstro? Cadê a roda, tipo, a nós saindo do grau? O cara na K. O cara na K. Posição. Eu dei um. Eu dei 198 no cara que você dei, pô. Eu dei um tiro. Já tomei uma aqui, tropa, que foi bonita. Ele fez. 24. Vou pegar com a árvore. E aí, tem uma. E aí, tem outra. E aí, tem outra. Tá ligado. Minas. É, meu parceiro. Tô com o over. E tropinha. Só eles deles, não tão me ouvindo? Nem dá pra salvar ele, né? Não Pega negativo, não, não Pega negativo, vem Pega safe O cara ia me salvar Vai que dá, vai que dá, vai que dá Eu acredito em... Falei Deu não E já dá pra salvar, tô cover Mas eu tô longe, viado, não dá não Outro vídeo que foi pro saco Bom, depende, se eu der um boost Eu duvido muito Solo vs Squad Eu deitei duas vezes os caras lá Tinha que ter finalizado Deis vezes o mesmo cara Dei 170 no coco dele Ó, o foda O foda foi o Williams O Williams foi Foi sozinho lá, mano Esse é o foda Bom, deixa eu pensar aqui Eu vou Se eu segurar ali na esquerda Vou ter que trocar com ele Pode dar Pra direita Foi pra direita Vai pegar os caras que estão saindo de março Gente, eu tive Uma ideia Deve precisar a volta em março É isso que eu vou fazer Sem gelo é horrível, cara Pega o balãozinho, mano Dá pra você pegar o balãozinho, né O balãozinho lá na ponta de Centoosa Cê tem Tem, como que é o nome? Que é o litro a 5? Inalador? É Tem a 4 Então não dá não Então, muito boa E gelo Bom, colet... Acho que não anotaram pra cá, não, mano Ou ainda estão pra cá É Porra, mano Tem 2,198 nos caras, cara Tem ninguém Ah, tinha colete 3 aqui, cara Vizinha tá com colete aí 4, meu irmão Silenciador Ah, eu tô cover Será que ia pedir muito um gelinho pra cá? Eu acho que é Eu acho que é Bom, então eu vou ter que trocar a tua opção Ah, eu vou ter que trocar a tua opção Ah, eu vou ter que trocar a tua opção Ah, eu vou ter que trocar a tua opção Ah, eu vou ter que trocar a tua opção Ah, eu vou ter que trocar a tua opção Ah, eu vou ter que trocar a tua opção Ah, eu vou ter que trocar a tua opção Ah, eu vou ter que trocar a tua opção Ué? 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 Tem uma live impressão que tem cara em casa do outro lugar. Quatro. Pega pra dar negativo. Vou segurar um pouco. Segura então. Vai no drop. Vai pelo negativo. É melhor mano. Aí o cara vai te segurar na secha. Pera aí, pera aí. Não tá à esquerda. Não tá à esquerda. Eu disse. Eu achei que eu tava no cover do gel. Aí é segundo lugar, troca. Olha os caras. Olha os caras. Tchau. 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 Tchau.